Foi uma grande festa em Porto Alegre. A torcida pediu e viu o Pato e Ronaldinho Gaúcho em campo e uma agulhada sobre o Peru. Burgetinho fez lembrar, através do hino, que o brasileiro é um povo heróico, brado, retumbante. E os privilegiados que vestem essa camisa não jogam bola, brincam com ela. Então, por que não usar de tanto talento para apagar a má impressão do jogo contra o Equador? Para isso, Kaká estava de volta depois de seis semanas sem poder jogar pelo país. Em minutos, nossa seleção já levava perigo ao ataque adversário. O Brasil era só pressão, o Peru só marcação. E na busca pelo resultado, uma baixa, Luizão, e uma estreia, Miranda, logo aos 12 minutos. Preocupação? Não, não. Nada era capaz de tirar a confiança da torcida. O Brasil não marcava gols em casa pelas eliminatórias desde o 2017, quando venceu o Nubai por 2x1 no Morumbi e gols de Luiz Fabiano. Brasil! Quase um ano e meio depois, adivinha quem deu o pontapé inicial para mais uma vitória? Brasil! Ele! De frente para a área, Kaká levou um carrinho de Zambrano. Caiu e vibrou. O camisa 9 bateu e o goleiro não pegou. 1x0. E em meio a uma pedalada e um chute para fora de Robinho, lá foi o guri de tranças fazer o segundo dele. Impedido, é verdade. Mas se o juiz não viu, os brasileiros agradecem. Depois de muito tempo, voltar a fazer gol no Brasil, nas eliminatórias, para a gente também é importante, até para manter esse bom momento que a gente vive. E eles seguiram tentando. O próprio goleador da noite tentou fazer mais um já no segundo tempo. Mas foi Felipe Melo o responsável por fechar o placar aos 19 minutos. Ganhou a dividida, driblou e pelo lado esquerdo fez o primeiro dele com a amarelinha. O Peru só teve essa chance, mas Júlio César e o Travessão estavam lá para afastar o perigo. A torcida queria fato e foi ao delírio quando Dunga deu oportunidade ao garoto. Festa também para Ronaldinho em campo. Mas eles nada conseguiram fazer para ampliar o score. Final Brasil 3 a 0, 21 pontos, segundo na classificação geral.